Música Música Vem descendo o rio Amiga, amiga Esse que manda Lá na luz Ao lado de Jesus Vamos fazer uma luz nessa noite Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saído Aquilo que parecia Sem minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Estou aqui Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saído Aquilo que parecia Que parecia Sem minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Estou aqui Usa-me Sou seu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Usa-me Sua nossa Sua imagem Usa-me Aquilo que parecia Aquilo que parecia Não ter saída Não ter saída Aquilo que parecia Aquilo que parecia Seria a morte Mas Jesus mudou Minha sorte Se eu me mate Estou aqui Eu quero te servir Aquilo que parecia Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Aquilo que parecia Aquilo que parecia Seria a morte Mas Jesus mudou Minha sorte Eu quero te servir Estou aqui Aplausos 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 Aplausos